Eu quero aproveitar que a gente falou do PGR de esperar para falar um pouco das bets. Hoje a primeira edição aqui com a Natália Mota, Josias e a Raquel Landim, eles entrevistaram o senador Omar Aziz, porque o senador já apresentou a PGR números sobre como as bets têm influenciado na renda dos brasileiros. No nosso site você pode encontrar, por exemplo, essa reportagem aqui de TAB, que o Gustavo Lima fez anúncio da Videbashing em shows milionários de prefeituras. A reportagem do Rodrigo Ortega falando sobre propagandas em Maceió, Alagoa, Santa Rita, Paraíba, somando as duas, quase 2 milhões e meio de reais. Esses shows, o cantor é apontado como dono de 25% da Videbatch. Bom, e o senador Omar Aziz mais cedo aqui, o professor Walter Maierovic, cobrou o PGR para que ele tire as bets do ar até que haja uma regulamentação. O que o senhor acredita sobre isso? Qual é a sua avaliação, opinião? Sobre esse assunto. Olha, eu estou aqui folhando, tentando achar na Folha de São Paulo de hoje algo que eu li, e que é em cima disso que você está falando, que um quinto do que é pago com Bolsa Família está indo para as bets. A gente deu aqui, acho que é 3 bilhões, alguma coisa assim. Vou procurar o número certo. Então, por outro lado, a gente está assistindo também o quê? Vários especialistas falando matérias sobre famílias se endividando. E o que a gente está vendo? Uma falta absoluta, absoluta de controle, que é a chamada regulamentação. Acho que uma medida, porque o procurador-geral, na realidade, representa a sociedade, então ele entrar em ação e requerer uma medida judicial, eu acho que será uma, vou usar uma expressão aqui popular, será uma boa no interesse da sociedade. Exato, Tales, você escreveu sobre esse assunto mais cedo, falou sobre o Haddad, o que ele está pensando? Eu falei com o Haddad e disse para ele, vem cá, vocês vão tentar segurar esse fluxo de recursos do Bolsa Família para as bets? Ele disse, vamos, mas a gente tem que tomar certos cuidados. Primeiro, você não pode ter um ato assim, proibir que pessoas do Bolsa Família joguem onde todo mundo está jogando. Proibir, discriminar essas pessoas do Bolsa Família. O que você tem que fazer é, vamos tentar estabelecer uma proporção entre jogos e capacidades, financeira, que caracterize vício, se a pessoa está jogando acima do que a capacidade financeira, como é que é isso? Vamos ouvir especialistas, setor de saúde, especialistas, estabelecer qual é essa proporção, para que não saia, e aí a gente impedir que pessoas que ganhem muito pouco, estejam jogando demais nesses jogos eletrônicos. Isso será uma das coisas que ele disse que até janeiro deve estar editando, o governo deve estar editando, ou mandando para o Congresso, ainda vai ver a forma jurídica disso, ou mandando para o Congresso. Ele argumentou o seguinte, em 2018, é que foi aprovada a lei que permitiu os jogos eletrônicos. O governo Temer. É, e ficou, foi em 2018, e ficou cinco anos de governo Temer mais Bolsonaro, sem regulamentar, que a lei pedia. E que ele, então, mandou, o Lula mandou para o Congresso a regulamentação, essa regulamentação tramitou lá no Congresso também, com certo vagar, com muitas resistências, e só em dezembro de 2023, se conseguiu sancionar a regulamentação. Então, agora é que está conseguindo, depois de cinco anos de, ora o governo Bolsonaro não ter feito nada, ora os lobbies do Congresso terem conseguido empurrar com a barriga. E agora liberou geral, né? É. Esse é o ponto, né? Outra coisa que ele quer fazer... Eu pedi para concluir, que a gente tem um entrevistado já aguardando na linha, mas pode concluir, Thales, por favor. Tá, outra coisa que ele quer fazer é com... Me perdi. E eu te fiz... É anúncio, desculpe. Ah, a publicidade. É anúncio, exato. Limitar publicidade. Já está conversando com os abertos, os órgãos, para ver se limita... Para ver, não. Para limitar a publicidade, ele compara esse caso dos jogos com o vício em cigarro. Houve limitação e essa limitação deu certo. Então, vai haver limitação também à publicidade de jogos na internet. Muito bom. A apuração do Thales Faria, que conversou com o ministro da Fazenda. Rapidinho, Coutinho, porque a gente precisa falar sobre a situação no Líbano. Diga lá, rapidinho. Tá, bem rapidinho. Não, só lembrar que não houve regulamentação no governo Bolsonaro, porque a bancada da Bíblia, a bancada evangélica, era contra. Por quê? Porque o jogo representa uma concorrência para a sacolinha eletrônica que eles fazem nos programas de televisão, onde eles recolhem doações. É um concorrente. Então, é um jogo de lobistas. E a Glaze, eu acho que resumiu bem essa história. Eu já vou parar de falar. Abrimos a porta do inferno. A tragédia social provocada por esse negócio da jogatina liberada. As pessoas não têm noção do que está acontecendo no Brasil. É impressionante. Exatamente. Jogaram mais dinheiro nessas bets aí do que todo esse rolo que deu com as emendas parlamentares. Coisa de 50 bilhões. O governo brigando com o Congresso por causa de 50 bilhões das emendas, né? E o povo jogando 50 bilhões nos jogos aí. É uma tragédia o que está acontecendo. Precisa ser melhor discutida.